Tá maravilhoso Tá maravilhoso É essa maravilhosa P�re committed Foi bathrooms Fala! Fala! Falaas ilhas? a segunda uma uma a a música na Não vai mais, mas você não assumiu. Porque todas ficam muito mehos. Ei, obrigada. Al正 Snow, Al, forno, Manu. Eu vi! because tevedi. Co Gambue? ih Tiago Nashua do ali particular vindo. Olique! Oh!